A Bossa Nova nasceu em 58, quando João Gilberto Prado Pereira de Oliveira grava um disco em 78 rotações com a canção Chega de Saudade, com a música de Antônio Carlos Brasileiro de Almeida Jobim e letra de Marcos Vinícius de Moraes. Pois é, e essa Bossa Nova, que nasceu nessa fase, teve a influência basicamente do João Gilberto, que trouxe com seu violão uma batida que caracterizou essa linha de samba, esse tipo de música brasileira. Tom Jobim já fazia os seus trabalhos com melodias novas e interessantes, principalmente com uma harmonia bastante sofisticada. inspirada nos compositores do impressionismo, Debussy, Ravel. E, por último, não menos importante, o poetinha, o nosso amigo Vinícius de Moraes, que fez uma poesia coloquial, fácil, e até rimando carinhos com beijinhos e peixinhos. Então, vamos fazer aqui essa música que é o marco do início da Bossa Nova, o Chega de Saudade. Vai minha tristeza E diz a ela que sem ela não pode ser, diz-lhe numa prece, que ela regresse, porque eu não posso mais sofrer. Chega de saudade A realidade é que sem ela não há paz, não há beleza, é só tristeza e a melancolia que não sai de mim, não sai de mim, não sai. Mas, se ela voltar, se ela voltar, que coisa linda, que coisa louca, pois há menos peixinhos a nadar no mar, Do que os beijinhos que eu darei na sua boca, dentro dos meus braços, os abraços são de ser milhões de abraços, Apertado assim, colado assim, calado assim, abraços e beijinhos e carinhos sem ter fim, Que é pra acabar com esse negócio de você viver sem mim. ... Música Mas se ela voltar, se ela voltar, que coisa linda, que coisa louca Pois há menos peixinhos a nadar no mar, do que os beijinhos que eu darei na sua boca Dentro dos meus braços, os abraços vão de ser milhões de abraços Apertado assim, colado assim, calado assim, abraços e beijinhos e carinhos sem ter fim Que é pra acabar com esse negócio de você viver sem mim Não quero mais esse negócio de você longe de mim Vamos deixar Deste negócio de você viver sem mim Tom teve diversos parceiros em sua carreira, mas uma daquelas, geralmente com letristas Mas uma parceria que pode ser considerada uma das mais ricas musicalmente falando É sua parceria com Newton Mendonça Eles fizeram, compartilharam letra e música em várias peças, em várias composições Mas duas delas tiveram um sucesso muito grande fora do país Principalmente entre os músicos norte-americanos São Desafinado e o Samba de uma Nota Só Duas músicas, dois pianistas, dois poetas E pra quem gosta de astrologia, dois aquarianos talentosos e muito teimosos Se você disser que eu desafino o amor Saiba que isso em mim provoca imensa dor Só privilegiados têm ouvido igual ao seu Eu possuo apenas o que Deus me deu Se você insiste em classificar Meu comportamento de antemusical Eu mesmo mentindo devo argumentar Que isso é bossa nova, isso é muito natural O que você não sabe nem sequer presente É que os desafinados também têm um coração Fotografei você na minha roleflex Revelou-se a sua enorme ingratidão Só não poderá falar assim do meu amor Ele é o maior que você pode encontrar Você com sua música esqueceu o principal Que no peito dos desafinados No fundo do peito bate calado Que no peito do desafinado também bate um coração O que você não sabe nem sequer presente É que os desafinados também têm um coração Fotografei você na minha roleflex Revelou-se a sua enorme ingratidão Só não poderá falar assim do meu amor Este é o maior que você pode encontrar Você com sua música esqueceu o principal Que no peito dos desafinados No fundo do peito bate calado Que no peito dos desafinados também bate um coração Essa onda de sucesso americano durou um bom tempo E em 1967 Tom Jobim gravou o álbum Wave Lá nos Estados Unidos Com uma grande banda Com vários músicos americanos Músicos de jazz, etc E a letra do Wave Da música Wave Foi pedida ao Chico Buarque O Chico Buarque colocou aquelas três primeiras palavras Vou te contar Aliás, são quatro sílabas Vou te contar Mas Tom, muito impaciente Não conseguiu esperar Então ele mesmo resolveu escrever Ele fez toda a letra em português e em inglês E o vou te contar em inglês ficou So close your eyes Quatro sílabas Vou te contar Os olhos já não podem ver Coisas que só o coração pode entender Fundamental é mesmo o amor É impossível ser feliz sozinho O resto é má É tudo que eu não sei contar São coisas lindas que eu tenho pra te dar Vem de mansinho a brisa e me diz É impossível ser feliz sozinho Da primeira vez Era a cidade Da segunda ao cais E a eternidade Agora eu já sei Da onda que se ergueu no mar E das estrelas Que esquecemos de contar O amor se deixa surpreender Enquanto a noite vem nos envolver Você pode envenenar Don't try to fight the rising sea Don't fight the moon, the stars above And don't fight me The fundamental loneliness goes Whenever two can dream a dream together Da primeira vez era a cidade Da segunda ao cais E a eternidade By now we know The way we sound this way to be Just cast away, don't be afraid Don't love in me The fundamental loneliness goes Whenever two can dream a dream together So close your eyes Nilza, a mãe de Tom, havia fundado um colégio no Rio de Janeiro E ela alugou um piano Para as aulas de música Bastou que o Beckstein de armário Chegasse Para que logo despertasse o interesse de Tom O que logo foi percebido por sua mãe Que rapidinho Contratou um professor de piano Com a certeza de que esse menino promete E a premonição da mãe A premonição de Nilza se confirmou plenamente Quando 22 anos depois A garota de Ipanema de Tom E de Vinícius Foi um êxito sem precedente Da música brasileira Fora do país Ela permaneceu por dois anos No top hit No top das paradas de sucesso nos Estados Unidos E ficou ainda por muito tempo Como uma das músicas mais tocadas no mundo Garota de Ipanema Olha que coisa mais linda Mais cheia de graça Ela menina que vem e que passa Seu doce balanço a caminho do mar Moça do corpo dourado Do sol de Ipanema O seu balançado é mais que um poema É a coisa mais linda que eu já vi passar Ah, por que estou tão sozinho Ah, por que tudo é tão triste Ah, beleza que existe A beleza que não é só minha Que também passa sozinha Se ela soubesse que quando ela passa O mundo inteirinho se enche de graça E fica mais lindo por causa do amor O mundo inteirinho se enche de graça O mundo inteirinho se enche de graça Ah, por que tudo é tão triste E fica mais lindo por causa do amor A beleza que existe A beleza que existe A beleza que não é só minha Que também passa sozinha Se ela soubesse que quando ela passa Se ela soubesse que quando ela passa O mundo inteirinho se enche de graça E fica mais lindo por causa do amor Ah, por causa do amor Ah, por causa do amor E para falar de mulheres, Tom e as mulheres Luísa foi composta a pedido de um escritor de novela Do Gilberto Braga Especialmente para a novela Brilhante da TV Globo de 1981 Tendo como protagonista a atriz Vera Fischer E Tom se inspirou nos cabelos longos e loiros Da atriz que iria ser a protagonista Mas qual não foi sua surpresa Quando ela apareceu na novela Morena e de cabelos cacheados É a vida de compositor, não é fácil Mas agora nós vamos destacar a beleza dessa composição E lembrar que a música de qualidade Ela não precisa, mesmo que seja popular Ela não precisa ter dança ou ter letra para ser bela Essa está nas suas mãos, parceiro Luísa Música 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 Nossa próxima música é o Dindi E sempre há uma curiosidade muito grande E sempre há uma curiosidade muito grande Para saber quem é esse tal ou essa tal de Dindi Então há uma explicação para isso Tom tinha um sítio Num município de Passo Fundo, no Rio de Janeiro E perto desse sítio havia uma região chamada O Sertão de Dirindi Onde ele costumava passear, ver os seus passarinhos Que ele gostava muito de plantas, árvores e tal Então ele fez uma música valorizando, enaltecendo o Dindi O Dindi, que parece ser o Sertão do Dirindi Mas tem outras versões Para os que estavam curiosos para saber quem era Dindi Vão continuar com a curiosidade Porque há outras opções Há outras versões sobre essa A origem desse nome Vamos lá, o Dindi Céu Tão grande é o céu E bandos de nuvens que correm ligeiras Pra onde elas vão, ah, eu não sei Não sei E o vento que sopra nas folhas Contando as histórias Contando as histórias que são de ninguém Mas que são minhas e de você Também Ai, Dindi Se soubesses o bem que eu te quero O mundo seria Dindi Tudo Dindi Lindo Dindi Ai, Dindi Se um dia você for embora Me leva contigo, Dindi Olha, Dindi Fica, Dindi E as águas desse rio Onde vão Onde vão Eu não sei A minha vida inteira Esperei 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 Por você Dindi Que é a coisa mais linda Que existe Você não existe Dindi Olha, Dindi Escuta, Dindi E as águas desse rio Onde vão Eu não sei Eu não sei A minha vida inteira A minha vida inteira Esperei 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 Por você Dindi 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 Que é a coisa mais linda Que existe Você não existe Dindi Olha, Dindi Escuta, Dindi Olha, Dindi Adivinha Adivinha Dindi Dindi François-Frédéric Chopin, Chopin para os poloneses, que música essa que ele estudou na sua época de adolescente e inspirou-se nela para criar a bela insensatez. Esse prelúdio, que é bastante conhecido, nós vamos fazer um trecho dele como introdução da insensatez. Isso jamais pode ser considerado um plágio, apenas uma inspiração numa bela música Chopiniana. A CIDADE NO BRASIL A incensatez que você fez Coração, mas sem cuidado Fez chorar de dor O seu amor, um amor tão delicado Ah, por que você Foi fraco assim, assim tão desalmado Ah, meu coração Quem nunca amou Não merece ser amado Vai, meu coração Ouve a razão Usa só sinceridade Quem semeia vento Diz a razão Diz a razão Diz a razão Vai, meu coração Vai, porque quem não Pede perdão Não é nunca perdoado Tem um endereço Que faz parte da história da música brasileira Porque nele Porque nele nasceu A Bossa Nova E nele nasceram diversos álbuns E canções Como Chega de Saudade O Desafinado Com João Gilberto Todos com direção musical De Tom Jobim As músicas também Da peça Orfeu Da Conceição Nasceram ali Muitas músicas Da nossa Bossa Nova Nasceram nesse lugar De Toquinho e Vinícius Carta ao Tom Para conhecer esse endereço Rua Nascimento E Silva 107 Você ensinando Para a Elisete As canções de canção Do amor demais Lembra que tempo feliz Mas que saudade Ipanema era só felicidade Era como se o amor Doesse em paz Nossa famosa garota Nem sabia A que ponto a cidade Tu varia Esse rio de amor Que se perdeu Mesmo a tristeza Da gente Era mais bela E ali mesmo Se via da janela Um cantinho De céu E o Redentor É meu amigo Só resta uma certeza É preciso acabar Com essa tristeza É preciso inventar De novo o amor Este era um lugar Onde havia sempre um violão Perto de uma janela Através da qual Se viu o Corcovado O Redentor Que lindo Que lindo Um cantinho Um cantinho Um violão Um cantinho Um cantinho Um violão Este amor Para pensar Para pensar E ter tempo Para sonhar Da janela Da janela Da janela Vê-se o Corcovado O Redentor O Redentor Que lindo Que lindo Quero a vida Sempre assim Com você Perto de mim Até O apagar Da velha chama Amar E eu Que era triste Descrente deste mundo Ao encontrar você Eu conheci O que é felicidade Meu amor Amém. 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 E o sol que vem Que a noite não é nada, meu bem Se tiver acompanhado, esquece Se tiver hora marcada, esquece Venha ver a madrugada e o sol que vem Que a noite não é nada, meu Me tentei, mas não deu pra ficar Sem você, que enjoei de esperar Me cansei de querer encontrar Um amor pra subir o teu lugar É muito pouco, vem alegrar o meu mundo Que anda vazio, vazio Me deixa louca, é só beija a tua boca Que eu me arrepio, arrepio Arrepio e o pior É que você não sabe que eu sempre te amei Pra falar a verdade eu também nem sei Quantas vezes sonhei em juntar teu corpo Meu corpo, um corpo Só vem, se tiver acompanhado e esquece Vem, se tiver hora marcada, esquece Vem, vem, venha ver a madrugada e o sol que vem Que a noite não é nada, meu Se tiver hora marcada, esquece Vem, se tiver hora marcada, esquece Vem, vem, venha ver a madrugada e o sol que vem Que uma noite não é nada, meu Que uma noite não é nada, esquece Vem, 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 vem Linda, te sinto mais bela Te fico na espera Me sinto tão só Mas o tempo que passa Em tom maior, bem maior Linda, no que se apresenta O triste se ausenta Vem-se a alegria, a glória e o céu Que o sol vem trazer Bom dia Corre e olhe o céu Que o sol vem trazer Bom dia Corre e olhe o céu 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 Linda, te sinto mais bela Te fico na espera Me sinto tão só Mas o tempo que passa Em tom maior, bem maior Linda, no que se apresenta O triste se ausenta Vem-se a alegria Corre e olhe o céu Que o sol vem trazer Bom dia Corre e olhe o céu Corre e olhe o céu Corre e olhe o céu Que o sol vem trazer Bom dia Corre e olhe o céu 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vem pros meus braços, meu amor, meu acalando Leva esse pranto pra bem longe de nós dois Não deixe nada pra depois É a saudade que me diz Ainda é tempo pra viver feliz Me cansei de ficar mudo Sem tentar Sem falar Mas não posso deixar tudo Como está? Como está você? Tô vivendo por viver Tô cansada de chorar Já não sei como fazer Você tem que me ajudar Tá difícil esquecer Impossível não lembrar Você E você como está? Tô ouvindo o nosso amor Eu também tô por aí Já não sei pra onde vou Tantas noites sem dormir Vem pros meus braços Vem pros meus braços Meu amor, meu acalando Leva esse amor, meu acalando Leva esse pranto pra bem longe de nós dois Não deixe nada pra depois É a saudade que me diz Que ainda é tempo pra viver feliz Que beleza Churrasco na brasa Cerveja gelada Nada pra fazer Nada pra fazer De bombeira em casa Com a rapaziada Nada pra fazer Vem sentir a energia Que nos contagia Ver todos cantando Isso me faz lembrar Meu sombra de roda Que assim que te amo Deixa esse som te levar Sentir o corpo tremer Nada pra fazer Nada pra fazer Nada pra fazer Alegria em cada olhar Que dá orgulho e prazer Nada pra fazer Nada pra fazer Nada pra fazer Não brinque com meu amor Não brinque com meu amor Meu amor não é brincadeira, nem é coisa sem valor O meu peito é uma esteira, onde a paz se deitou O meu peito é uma esteira, onde a paz se deitou Se eu chamo você demora, brincadeira tem hora Se eu quero rir você chora, brincadeira tem hora Brincadeira tem hora O coração, quando o amor chora, amiga O olho é a lagrimeja e até minga Em busca de carinho, o amor é coisa que nasce dentro da gente Quem não tem vive doente, perdido no descaminho Essa paixão me demora Brincadeira tem hora Juro por Nossa Senhora Brincadeira tem hora 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 A solidão, vida aceitando meu peito Procuro jeito pro jeito Ela sempre me esquiva, mais a luz, mais a luz, mais a luz Ilumina meu caminho Ilustra meus pegaminhos Quase agora que a vida Oi, essa paixão me devora Brincadeira tem hora Brincadeira tem hora Brincadeira tem hora Quem é ela? Quem é ela? Quem é ela? Que vai todo dia na capela Fazer oração a cendebela Dizem que ela zela por mim Me contaram que a menina moça é tão zela Mas se ela está na janela Sempre joga beijos pra mim Quem é ela? Quem é ela? Que vai todo dia na capela Fazer oração a cendebela Dizem que ela zela por mim Me contaram que a menina moça é tão zela Mas quando ela está na janela Sempre joga beijos pra mim Me contaram que ela tem por mim um chamego E todo lugar onde eu chego Depois ela chega também E me olha com jeito de querer carinho Eu fico pensando sozinho Será que ela quer ser meu bem? Hoje eu vou na mangueira Eu vou na mangueira Ela vai Eu vou na portela Ela vai no cacique de ramo Ela vai no estácio de sala Ela vai no pagode Ela vai no pagode Ai como dói É como dói a dor É como dói a dor de amar Porque se desencantou Sabe que eu vou chorar Nesse mundo não tem professor Pra matéria do amor ensinar Nem tão bom se encontra, doutor Doutor de amor é difícil Ai como dói É como dói a dor Como dói a dor de amar Se desencantou Sabe que eu quero chorar Nesse mundo não tem professor Pra matéria do amor ensinar Nem tão bom se encontra, doutor Doutor de amor é difícil curar Chico, pelo malandro, veneno Aparecer e não viver de paixão Só te ter o seu correspondido É bem sucedido Não ama em vão E o contrário foi o branco Chico, tão pele e tão rico Dono da ração Não valeu seu poder financeiro Pois não há dinheiro Que cumpra emoção Ele quis viajar de sapeiro Mas era já gata em vacação E saiu, mas recalhou Não chegou a almoçar Mas o sonho naufragou Dois de amor é difícil curar Mas o sonho naufragou Dois de amor é difícil Não mandou muito forte para superar Dois de amor é difícil curar Joga o jogo do amor pra perder ou ganhar Dois de amor é difícil É, na matéria do amor ninguém pode ensinar Dois de amor é difícil curar Dois de amor, dois de amor Dois de amor é difícil curar Então, essa música de 1967 Nossa, no auge da Jovem Guarda Foi um sucesso muito grande E eu assisti, tive o prazer de assistir No cinema, estava passando em 68 Comecinho de 68 Roberto Carlos em ritmo de aventura Nossa, dava uma fila no quarteirão O homem estava fazendo um sucesso assim Estrondoso, né E foi um prazer muito grande pra mim Ver as músicas do disco no filme, né É uma promoção do filme Que prazer Muito bom Saudade Meu bem, qualquer instante que eu fico sem te ver Aumenta a saudade que eu sinto de você Então eu corro demais Sofro demais Corro demais Só pra te ver, meu bem E você ainda me pede Para não correr assim Meu bem, eu não suporto Mas você longe de mim Por isso eu corro demais Sofro demais Corro demais Só pra te ver, meu bem Se você está ao meu lado Corro demais Corro demais Só pra te ver, meu bem Se você vivesse sempre ao meu lado Eu não teria motivo pra correr E devagar eu andaria Eu não corria demais Agora corro demais Corro demais Só pra te ver, meu bem Se você está ao meu lado Eu só ando devagar Esqueço até de tudo Não vejo o tempo passar Mas se você está ao meu lado Mas se chega a hora de ir pra casa Te levar Corro pra depressa Outro dia Vê chegar Então eu Corro demais Sofro demais Corro demais Só pra te ver, meu bem 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 Não adianta nem tentar Me esquecer Durante muito tempo em sua vida Eu vou viver Detalhes tão pequenos de nós dois São coisas muito grandes pra esquecer E a toda hora vão estar presentes Você vai ver Se um outro cabeludo aparecer Na sua rua Que isso lhe trouxer saudades minhas A culpa é sua O ronco barulhento do seu carro A velha calça desbotada ou coisa assim Imediatamente você vai lembrar de mim Eu sei que um outro deve estar falando Ao seu ouvido Palavras de amor Como eu falei Como eu falei Mas eu duvido Duvido que ele tenha tanto amor E até os erros do meu português ruim E nessa hora você vai lembrar de mim E a noite envolvida no silêncio Do seu quarto Do seu quarto Antes de dormir Você lembrar de mim Se alguém tocar de mim Se alguém tocar seu corpo E ainda você tenta E ainda você tenta até o fim E até nesse momento você vai Lembrar de mim Lembrar de mim Eu sei que esses detalhes vão sumir Na longa estrada Do tempo Do tempo que transforma todo amor Em quase nada Mas quase também é mais um detalhe Um grande amor não vai morrer assim Por isso De vez em quando você vai Você vai lembrar de mim Não adianta nem tentar Me esquecer Durante muito, muito tempo em sua vida Eu vou viver Não, não adianta Fecho os olhos pra não ver Passar o tempo Sinto falta de você Anjo bom, amor perfeito No meu peito Sem você não sei viver Então vem Eu conto os dias Conto as horas pra te ver Eu não consigo te esquecer Cada minuto é muito tempo Sem você Sem você Sem você Os segundos vão passando lentamente Não tem hora pra chegar Até quando Até quando te querendo Te querendo Te amando É pra sempre Coração quer te encontrar Então vem Que nos seus braços E nos seus braços Esse amor É uma canção Eu não consigo Eu não consigo te esquecer Me entender Sem seu carinho Amor Sem você Vem me tirar Vem me tirar da solidão Fazer feliz meu coração Já não importa Já não importa quem errou O que passou 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 Então vem 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 Minuto é muito tempo sem você Sem você Eu não vou saber me acostumar Sem suas mãos pra me acalmar Sem seu olhar pra me entender Sem seu carinho, amor Sem você Vem me tirar da solidão Fazer feliz meu coração Já não importa quem errou O que passou, passou Então vem 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 Então vem 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 Depois comprei um carro Parei na contramão Tudo isso sem contar o tremendo tapa que eu levei com a história dos plis-plás Mas essa história também é interessante Mandei meu Cadillac pro mecânico outro dia Pois há muito tempo Quero Estão de passear, não sei o que pensei, mas eu não acreditei Que o galhambeque, bibi, o broto quis andar no galhambeque Pico, um dubi, bibi, um dubi, dubi E muitos outros brotos que encontrei pelo caminho Falavam que estouro, que beleza de carrinho Fui me acostumando e do caramba fui gostando O galhambeque, bibi, quero conservar o galhambeque Um dubi, bibi, um dubi, dubi O Cadillac finalmente ficou pronto Lavado, consertado, bem pintado, um encanto Mas o meu coração na hora exata de trocar O galhambeque, bibi, meu coração ficou com o galhambeque Bem, vocês me desculpem, mas agora eu vou embora Existem mil garotas querendo passear comigo Mas é tudo por causa desse galhambeque, sabe? Bye 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 Hummm 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 Ah Se o mundo inteiro me pudesse ouvir Tenho muito pra contar Dizer que aprendi E na vida a gente tem que entender Que eu nasci pra sofrer Enquanto o outro ri Mas quem sofre sempre tem que procurar Pelo menos vir achar Razão para viver Na vida algum motivo pra sonhar Ter um sonho todo azul Azul da cor do mar Mas quem sofre sempre tem que procurar Pelo menos vir achar Pelo menos vir achar Razão para viver Ver Na vida algum motivo pra sonhar Ter um sonho todo azul Azul da cor do mar Mas quem sofre sempre tem que procurar procurar pelo menos vir achar razão para viver e ver na vida algum motivo pra sonhar ter um sonho todo azul azul da cor do mar lalala lalala lalala....